Menina de 15 anos Nosso amor é proibido Mas te amo loucamente A paixão que estou sentindo Sentirei eternamente Quando estamos frente a frente Nem é preciso falar Um amor sincero ardente A gente nota no olhar Parece ser um castigo O cruel destino nosso Que esquecer eu não consigo De amar também não posso Menina desta maneira Não podemos continuar Infelizmente não posso te levar Aos pés do altar De viver sempre ao teu lado Já perdi a esperança Eu sou um homem casado E tu és uma criança Eu sou um homem casado 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 Eu sou um homem casado